É o Caipira, que é o Caipira! Olha o presente que o Tia Salim deu! Mostra, para a câmera! Duas espadas, caramba! Mostra, Gael, para a câmera, para o vídeo? Uau! Tá nem aí! Tá nem aí! Vinha abaixado assim no Uber apertando a panela! Que maneiro, Miguel! Uau! Não! Cuidado e deixado, é! O homem logo vem falar, não pode esse carro não é mesmo! Por que você pega a câmera de volta, porque tá na panela de pressão? Só pega água, pega água! Você podia ter... A Maga ainda tava em casa? Tá! Não, o Uber já tava esperando já, pô! Eu ia ficar esperando lá quanto tempo! Quando eu vi! Lindo! Azul! Uau! Vermelha! Dá aqui um abraço do Titinho! Dá um abraço! Quero um abraço! Quero um abraço! Não quero a espada! Um abração! Feliz aniversário de três aninhos! Vamos ver a sua mesa? Como é que tá? E a Titi e a mamãe tava arrumando o dia inteiro! Olha galera! Ó a fazendinha do Guel! Três aninhos! Parece de mentira esse bolo, véi! Olha! M de Miguel! Na verdade aquele M é da Manoela, mas serve pro Miguel! Representou, hein! Da decoração! Mas a Verna estava aí, ela que fez essas jogacinhas, esses burros. Olha, que bonitinho. Calma, filha, eu tô botando aqui. Ela que fez a hortinha. Isso aqui é fine? É. Não! Caraca, eu vou desfalcar a horta. Calma. Não! Pronto, já ficou, meu irmão. Já cheguei roubando coisas da mesa. Vamos brincar? Vamo lá pra fora. Aqui dentro elas estão cozinhando. Vamo lá pra fora. Meninos lá fora e meninos na cozinha. Vai! Ah, dele encolheu. Filma aí, dois brincando. Vai, Guel! E assim encolheu, Guel. Cadê o resto? Ué! Só botar pra baixo. Agora sim, vai. Vai, Guel. Sim! Sim! Vamo lá pra fora. Vem lá pra fora. Vamos brincar aqui fora. Vamos brincar no escuro. Jó! Fim! 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 Que legal! Fim! Olha aqui no escuro, Guel! Tchum! 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 Ih! Caiu! Pega! Gostou? Da espada que você ganhou? Das duas? Aqui, aperta aqui, ó. Pra sair luz. Aperta aí. Aqui, Guel. Aperta aqui. O botãozinho. Cadê o botãozinho? Isso! Isso! Tchum! 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 Forte! Bate forte! Pá! 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 Tchum! Pim! Agora foi a maior razão. É! Eu tava aqui, sacudindo. Que maneiro! Olha lá, Guel! É quase uma malhada junto! Olha! Você ganha mais presente? Aqui, ó! Aqui, ó! Olha! Olha! O helicóptero que o Tchum André te deu! Tu que deu, André? Olha! Olha o caminhão! Que da hora! Oi, Laurinha! 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 Me ignorou! Está com o presente do Guel, brincando! Fala, obrigado! Gostou? Fala, obrigado! Olha pra ele! Fala, obrigado! Miguel! Olha pra ele! Fala, obrigado, tio! Gostou? Gostou, gostou! Gostou, né? Boa caramba! Tá ali, ó! Cheio de frio! Pula, pula, pula! Que eu tô filmando agora, Guilherme! Vai, Guilherme! Pula, 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 pula! Caraca! E aí? Vai, Guilherme! Vai! 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 Vooou! Vai! Vooou! 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 Caralho, o maluco é brabo! Porra! Eita, derrubou o perigo! Vai, vai! Pula, Guilherme! Pula, Guilherme! Pula, Guilherme! Yeee! E aí? Que guerra! Vai, vai! Eita! Pula, Guilherme! Pula, Guilherme! Agarra ele também, Guilherme! Pula, Guilherme! Voo! 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 A alegria dessas crianças é pula, pula! Quando eu era pequeno eu não tinha isso. Que mordomia que essas crianças têm, hein? Que mordomia! Na minha época era só futebol na rua. E muito mal o videogame. Agora, pula, pula dentro de casa, gente! Eu dei! Eu caí! Pula Géo, pula Géo, pula Géo! Vai Géo, pula Géo! Pula Géo, pula Géo, pula Géo! Vai Géo, pula! Eita! Cuidado para não se machucar! Ih, virou Jiu Jitsu! Se aproveita enquanto o Miguel é pequenininho! Um pão de queijo, deixa comer! Tem que dar para o amiguinho! É de todo mundo! Para o primo! Deixa o primo pegar! Laurinha, vem comer! Ah, já está comendo! Você é o Neymar? Você é o Neymar? Você é o Neymar? Você é o Neymar e o Homem-Aranha? Eu é o Neymar! Pega mais Laurinha, pão de queijo! Pega Laurinha, pão de queijo! Pega Laurinha, pão de queijo! Dá um para Laurinha! Aí Laurinha, Miguel está te dando! Quer sair? Eu vou tirar foto! Ah, eu cansei mais! Não! Eu vou tirar aqui o meu pai mesmo! Um, dois, três, e... Não, eu vou tirar foto! Comigo, comigo, com o Titinho, vai! Não! Foi um, dois, três, e... Ah, não! Vamos cantar parabéns! Miguel! Miguel está muito enjoadinho hoje, coitado! Tira foto! Êêêê! Miquel! 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 E aí, Miguel! Que daí? Deixa o primo tirar foto! Ih, o Miguel vai tirar foto também? Êêêêêêê! Vai, Miguel! Tira foto! O primo vai tirar foto sua! É, eu não quero! É, eu não quero! Deixa aí! Olha! Oi! Isso aí! A cara dele é tampada! É, ele tá tampada! Olha pra cá, Miguel! Tô de olho no sec! Aaaaaaay! Aaaah! A mão! A mão! Miguel não quer nada hoje! Vale por isso! É uma foto! Ih, com a espada! Pega a espada! Vai lá! Espada! Uau! Calma aqui, já trocou. Pelo menos esse nome está pra cara. Vai, Gal! Um, dois, três e... Sim! Ah, com o Celinha ele ri esse viado. Tirou chorando com geral, com o Celinha ele ri. Celinha foi com brinquedo também? Ai, ai, ai! É um, é dois! É um, é dois, é três e... Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Êêêêê! É big! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Sim! O Miguel, 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 Miguel! O Miguel, o Senhor é abençoado! O que o Senhor vai derramar o seu amor! Outra, outra! Fisa o Nati, baby! Fisa o Nati, baby! Vai, vai! É, antes do tênis! Ah, gente, mas o Tom Paulo tem que ser feliz! Vai, passa, passa! É... Feminino de boneco! Boneca! Isso! Vai! Tensina uma jogada só! Agora sim! É, depois do quadro! Em volta do quadro tem o quê? Moldura! Isso! Não tá indo não, tá, André? É... É... Porra, passa! Você tá passando muito forte! É... É só um pouquinho! Aqui! Aqui! Bolsa! Isso! É... Usa no pé que não é tênis! Sandália, chinelo... Isso! Isso! A gente dorme! Usa pra dormir! Deita em cima! Travesseiro! Isso! Que? Passa! É... Concha! Isso! Bota na escola! Pra ir pra escola! Isso! É... Depois do banho! Toalha! Isso! Banho! Dolabela! Dado! É... Aqui! Raspa! Gilete! Não! Gilete é a marca! Prestobarbo! Não! Prestobarbo é a marca! Cara, lembra de barbear! Não! O que faz? Bar! Barbeador! Isso! Dorme em cima! Deita em cima! Cama! Não! O que que tem em cima da cama? Travesseiro e lençol! Não! O que deita em cima da cama? Embaixo do travesseiro! Cochão! O que... Isso! Porra! Ah! Tentei mais! Porra! Cima da cama! Travesseiro e lençol! Como é que foi a parada? Eu acertei um monte já porque não registrou! É... Mas o dado foi foda! Dolabela! O Marcelo meteu aqui! Fala! 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 Mas a melhor dica! Dolabela! Dolabela! Jovem Antônio aí perdoa! Mas aí não tem como dar outra dica! Fala! Fala! Ele falou como se eu fosse deixar, né? Gente! Fala! 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 Também a dica eu também representei, né? Representou. Vai, Manu. Vai, Manu. Objeto, pelo amor de Deus, né? Pra testa da manata que são um iPad. Vai. Eu uso... Lente. Isso. Usa pra... Grampiar. Papel. Grampiando. Isso. Pra grampiar. Assiste. Não, assiste. Isso. Passa. Passa, passa, passa. Não. A gente abre pra passar pelo cômodo. Porta? Isso. Pokémon. Passa. Dança lá. Motinha. Não. Ah, boné. Boné sem coco. É, fizera. Isso. Miguel, Miguel. Eu deveria dormir. Quatro. Não. Dentro do guard tem um? Não, onde bota o neném? Isso. Ele não usa bêta. Passa. É, bota o... Bota pra, pra... Encher mais fácil a garrafa. Você quer encher uma latinha com um buraco pequeno, você encaixa um e bota. Vai funilando. É, funer... Isso. Funerária não. Não. Pera. É isso, você sabe. Ah, eu sei o que que é. Abra a porta. Lá vem o... Chave? Isso, caraca. Boa. Boa cabeça. Shampoo. Aqui, ó. Aqui, que fica o xixi. Na? Enche. Isso. É, das popozuzas. Isso. É, e ela sabe. Vai lidar. Abre pra sair água. Torneira. É, travesseiro. Você envolve o travesseiro com uma. Compronha. E vocês estão... Vocês estão bem? Tá tudo bem com você? Eu acabei de postar um vídeo lá no canal. No meu outro canal, né? Luana Vite TV. Dizendo que aquele canal lá acabou. Como assim, Luana? Aquele canal lá acabou. Assistam lá, que vocês vão ver por que aquele canal lá acabou. E coisas novas virão pra esse canal aqui também. Tá? Os vídeos que eu postava lá, eu vou continuar postando. Só que aqui. Ou seja, aqui agora, além dos vídeos do cotidiano, desses resumos de dias que eu faço da minha vida, com a Paola, com a minha família, com os meus amigos, vão ter vídeos estilo que eu fazia lá. Ou seja, se você não gosta daqueles vídeos estilo que eu faço lá, eu vou postar eles aqui. Mas se vocês não gostarem, é só vocês não assistirem. Quando vocês verem que não é um vlog, é só vocês não clicarem, se vocês não quiserem. Mas cliquem, que vai ser legal. Vai ser divertido. E quando for vlog, na miniatura eu sempre boto resumo, vlog, alguma coisa assim. Pra vocês saberem que é um vlog, que é um resumão e tal. Pelo tempo do vídeo, vocês vão saber se é vlog ou não também. Quando vocês verem que é um vídeo mais curto, vai ser um vídeo de comédia normal. Quando vocês verem que é um vídeo maiorzinho, vocês vão saber que é vlog. Entendeu? Então agora é um ano vídeo centralizado só nesse canal aqui. Né, filho? Porque aquele canal lá... Assista um vídeo lá que vocês vão entender. A melhor forma de vocês entenderem essa mudança aí vai ser vocês assistindo o vídeo lá. Tá? O link pra você assistir esse vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Fixado aqui em cima. Aqui na descrição do vídeo também. E aqui no card também apareceu a bolinha aqui, ó. Acabou de aparecer. Assista esse vídeo. Aí você clica e assiste e entende tudo. Que lá tá tudo exatamente explicadinho pra você não ter nenhuma dúvida, tá bom? O canal aqui vai continuar normal. Com os resumos do nosso cotidiano, os vlogs da nossa semana, dos nossos dias, momentos, viagens. Vai continuar tudo normal como sempre foi. Só que vai ter mais conteúdo ainda. Vai ter aqueles vídeos estilo que eu fazia lá. De zoeira, de comédia, de imitações, de desafios e tal. Entendeu? Então vai ser isso. Mas se não entendeu ainda, que eu acho impossível. Você também não é burro de não ter entendido essa explicação. Então, se você quiser, assiste o vídeo aqui que eu tô deixando. E vamos continuar o vídeo. Vamos levar essa louça. Que aqui é a realidade. Lama de Itz mostra a realidade. Foi aqui que aconteceu, né? Foi aqui que aconteceu, né, filho? O dia que a parede explodiu, eu tava aqui, ó. Aba, anda, deu super certo? Oba. Aí eu falei, não faz assim comigo. Eu amo você. Aí o bagulho, pá. Aí o Kiko. Deixa eu lavar essa louça aqui, gente. Que a Paula, chegue, meu irmão. E fique com raiva de mim. 15 para as 6, mas tudo bem.